Secretária de Saúde de Manaus rebate acusações de Mayra Pinheiro na CPI da Covid. Shadiah Fraxi classificou algumas declarações de Mayra como, inverídicas, e afirmou que o BSS da capital nunca interromperão o atendimento na crise. A Secretária de Saúde de Manaus, Shadiah Fraxi, rebateu, na tarde desta terça-feira, 25, afirmações feitas pela Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, SGTS, do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, em depoimento na CPI da Covid, no Senado Federal. Mayra fez críticas à condução da CINSA ao enfrentamento da pandemia em Manaus. Ela também desmentiu o ex-ministro Eduardo Pazelo e afirmou que ele soube de crise do oxigênio no Amazonas dois dias antes da data informada pelo mesmo. Em depoimento à CPI, Mayra afirmou que encontrou desassistência e caos em unidades básicas de saúde da capital, e que havia unidades fechadas. A Secretária de Saúde de Manaus rebatou, em nota, que as unidades nunca interromperam o atendimento. Segundo Shadiah, também não houve desabastecimento de remédios nas UBSS. Ela ressaltou que o município ampliou para 22 o número de unidades preferenciais para atendimentos a casos suspeitos de Covid, restabelecendo o funcionamento de três unidades básicas de saúde móveis, também exclusivas para assistência em Covid-19. Além disso, embora as demais unidades não fossem preferenciais para a Covid-19, também acolham e orientavam as pessoas que buscassem atendimento, encaminhando-as para as unidades preferenciais ou para a rede hospitalar, informou a titular da Sensã, por meio de assessoria. Sobre a acusação de haver UBSS fechadas, Shadiah Fraxi explicou que a Sensã tem unidades de saúde do tipo, casinha, de 32 metros quadrados, ainda em funcionamento, mas que grande parte já foi desativada em razão da precária estrutura. Outro ponto contestado pela titular da Sensã foi a afirmação de que, na época, havia uma demanda reprimida de 2 mil testes para a Covid-19. Segundo ela, os testes estavam represados no laboratório central do estado do Amazonas, único a realizar a leitura da coleta feita pelas unidades básicas e outras unidades hospitalares, no âmbito público, do tipo RT-PCR. Apesar da alta demanda, em 90 dias, de janeiro a março, realizamos mais de 100 mil testes rápidos. Não houve falta de material para a testagem dos suspeitos em nossas unidades, o que houve foi a adoção de medidas criteriosas para a realização de RT-PCR, diante de quadro clínico adequado à realização desse tipo de exame, para justamente evitar o represamento que estava ocorrendo, disse Shadiah. A Secretária Municipal de Saúde classificou como inveridicãs, ainda, as declarações de Mayra Pinheiro sobre a inexistência de triagem de pacientes nas UBSS e de falta de acompanhamento de doentes com Covid-19, em tratamento domiciliar, além disso, rebateu declarações de Mayra sobre falta de controle e gerenciamento de crise. É mais uma informação improcedente, desde o início da pandemia a CINSA adotou, entre outras, medidas como a elaboração de um plano de contingência, que vem sendo atualizado de acordo com cada cenário, a reorganização da carteira de serviços das unidades básicas de saúde, para segregar síndromes gripais, e o estabelecimento das unidades preferenciais para a Covid-19, rapidamente compreendido pela população. Em cada unidade foi criada uma sala denominada, sala de atendimento oportuno, onde os casos que exigem internação, aguarda-se a remoção pelo SAMU, também gerenciado por nós, informou.